Saudações a todos, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Romeu Charlie Lima E hoje apresento para vocês um jogo bem interessante, bem bacana, que chama The Novelist Esse jogo foi lançado em 2013, é um jogo independente, feito pelo Kent Hudson E ele conta uma história, é um jogo interativo Uma história interativa, mas ele é bem interessante Como que ele funciona? Você tem dois modos de jogo Você tem o modo stealth e o modo história Você é um fantasma, uma aparição, uma presença dentro dessa casa Onde uma família vai passar a morar E essa família tem o marido, a esposa e o filho O marido é escritor, ele está passando por uma fase de bloqueio E está com o casamento em crise, o filho tem uma carência grave de atenção Ele sofreu bullying na escola, uma série de coisas E você então, sendo essa aparição, você pode influenciar a história dessa família Como funciona? No modo stealth Você não pode ser visto pela família Então se a família olhar para você diretamente mais que duas vezes Você não pode mais influenciar nenhum deles nesse capítulo Então para isso você tem que sempre ficar atrás deles Ou fazer esse efeito de ficar possuindo as lâmpadas Você vai de lâmpada em lâmpada No modo história Isso é desabilitado E você pode andar normalmente, enfim E acompanhar de fato a história Então é interessante, ele tem um aspecto de gameplay Mas ao mesmo tempo ele dá essa liberdade Olha, se você não quiser Ter essa dificuldade extra Como as coisas? Tudo o tempo é o que? Saíro ainda está tudo o seu tempo Ou está algo novo acontecendo? O que? A gente tem aqui há uma semana da week E eu já consigo ver E está muito bom para ir filmar E existem nenhum distrito E esse casa tem um lugar eles chamam o Conservatory em Braschir O que significa que muitas deus Ou seja, muitas deus O que querem dizer É um lugar muito pra trabalhar O segundo é O segundo é O que está bloqueada A parte da noite Mas eu já tomo Eu dei tomo E você pode encontrar Onde ele foi Eu acho que ele tem Bom, então se você não quiser ter essa dificuldade extra de ser visto por ele, você pode vagar, normalmente, pelo escolher o modo história e só ficar vagando. Você descobre as coisas dessa família vendo textos, lendo a mente deles, vendo os pensamentos deles, você pode também explorar memórias. Como funciona cada capítulo? Você vai encontrar objetos na casa, você vai explorar a memória dos três e você vai descobrir o que eles querem. E todos eles querem alguma coisa, então no final do capítulo, depois que você descobre tudo isso, você pode influenciar o pai, a família, você pode influenciá-lo para... Aqui no caso é entrando em uma das memórias, então você pode descobrir mais algumas informações, ler os pensamentos e tudo mais. E você, por exemplo, você descobre que cada um deles quer alguma coisa. E no final do capítulo, você vai decidir qual desses desejos você vai influenciar para que seja atendido. Se você descobrir todos os segredos daquele capítulo, ou seja, o que os três precisam, você pode escolher quem vai ser atendido e uma outra pessoa que vai ter um meio termo. Olha, não vai ser totalmente atendido, mas vai ser parcialmente atendido. Só que uma pessoa sempre não será atendida. Tomei rodea em casa com mim hoje. Ele viu alguns kids de sua age playing no esmercado no esmercado no esmercado no esmercado. E eu percebi que ele queria ir para eles. E me deu a me pensar, se nós nos sentimos muito bem para que eles me desmarras de um dos burles? Os pais podem se desmarrar rápido às vezes. O que se fosse o pior que nós pudemos ter feito? Então ele perguntou como o livro foi a minha vida, e sem pensar, eu disse, great, meu man. Feltuado, certo? Feltuado, certo? É um white lie, mas por que não seja honest? Então, a história vai se adaptando conforme essas questões. Então, por exemplo, nesse primeiro capítulo, você vai acabar descobrindo, explorando aqui o cenário, de que o que o filho deseja é poder brincar com o pai com um jogo de tabuleiro. A esposa gostaria de ter um momento a dois com ele, de dividir uma taça de vinho, enquanto que o marido gostaria de usar um livro que ele tem, um livro de anotações, de ideias, para poder se inspirar para fazer o texto que ele tanto precisa. Então, você vai escolher. Se você descobre esses três segredos, você pode escolher. Olha, eu quero então que o pai, que ele dê atenção à esposa, principalmente, dê alguma atenção ao filho, mas vai acabar negligenciando o trabalho. Ou ainda, não, ele vai dar atenção maior à esposa, em seguida vai cuidar do livro dele e vai negligenciar o filho. E isso, essas escolhas diferentes, vão gerar situações diferentes para os próximos capítulos até o momento final do jogo em que você tem a resolução de tudo isso, o que acontece com essa família. E nesses textos, você, enfim, descobre, nesse caso aqui, que ele está com esse bloqueio, e que ele está recebendo pressão para entregar logo algum material, mas que nada que ele está fazendo tem boa qualidade, enfim. É um jogo interessante, eu principalmente gostei, normalmente, esses jogos de histórias interativas, ele ter criado a sua opção, você quer esse modo de stealth, esse modo de história, ou seja, olha, se você quiser ainda ter alguma jogabilidade, algum desafio em termos de jogo, você pode, com esse esquema de que os Kaplans, que é o nome dessa família, que não podem te ver, então você tem que ficar possuindo as luzes, observá-los só por trás, e coisa assim. Ou não, simplesmente, ah, você pode andar à vontade e fazer o que você quiser. Aqui, até a criança percebeu que o pai está com um bloqueio, né? Então esse é Novelist, um jogo que eu trago para vocês hoje, mostrando aqui, então, o primeiro capítulo, eu já acabei mencionando, né, qual é o desejo dos três nesse primeiro capítulo, ou seja, a criança quer que o pai brinque com ele, a esposa quer que ele, como ele está triste na foto, né? E depois, por exemplo, se você escolhe, conforme as escolhas, isso vai alterando o cenário, então ele vai colocando outros desenhos, por exemplo, isso é bem interessante no jogo. Então você acaba tendo um valor de replay grande, né? Você quer, ah, o que será que vai acontecer se eu der ênfase aos desejos e anseios do pai, ou do filho, ou da esposa, enfim. Uma grande variedade, e aliás, uma coisa que eu estou pensando, talvez logo depois de Mark of the Ninja, não sei, fazer o gameplay desse jogo, mas fazendo de uma forma diferente. Eu faço o capítulo, descubro esses segredos, e deixo aberto para vocês o que vocês querem que eu faça, uma espécie de votação, dou um tempo, alguns dias, não sei, faço uma votação, e aí, o que a maioria escolher, é o que eu faço, o que vocês acham dessa ideia? Coloca nos comentários, se vocês gostaram da ideia, o que acharam do jogo, enfim. Pode ser uma ideia interessante aí para um gameplay. Agora, observe que apareceu em azul. Então é o momento em que eu sei o que ele quer. Então eu posso ir direto no objeto, e se eu, e fazer, terminar, encerrar o capítulo e fazer essa influência. Só que como eu mencionei, se eu descobrir os outros segredos, o que cada um quer, eu posso fazer essa coisa, olha, eu vou atender aqui, no caso, ao livro de anotações do pai, então assim, eu posso escolher uma coisa para dar ênfase principal, e alguma outra para ser secundária. Então, agora eu descubro o dele, a palavra azul, que é o caderno de anotações, para fazer essa leitura eu tenho que estar próximo, e tenho que estar atrás da pessoa, então quando você joga no aspecto história, isso é tanto quanto indiferente, mas quando você joga no modo stealth, é um desafio a mais, você tem que se aproximar, tem que usar as luzes, e tudo mais, e tudo mais, aqui então tem um texto da esposa, que ela menciona, vai contando sobre a família, sobre, você vai descobrindo essa crise que eles estão, e tudo mais, e aí você, tem que escolher, a quem você dará ênfase, a quem você vai atender, sempre lembrando, mesmo que você descubra os 3 segredos, você vai no máximo atender um plenamente, um parcialmente, mas sempre alguém não será atendido, então qual será a melhor estratégia, né, negligenciar totalmente uma única pessoa, pelo menos dois serão felizes, tentar alternar, que você vê a criança até mesmo desenha, que ela deseja brincar com o pai, com esse, com esse tabuleiro aí. Eu acho que nós fizemos um bom trabalho de colocar faces para Tommy, se ele sabe que há algo errado, ele não está mostrando, nós disseríamos que isso é só uma família divertida, e ele parece assim que ele gostaria aqui agora, mas isso será só para Dan e eu, não temos falado a palavra, ainda mais eu sei que é lá embaixo, está 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 lá embaixo, eu não posso me dar até a palavra aqui, não posso até mesmo conseguir escrever a palavra aqui, não é quase que está lá embaixo, porque quando está lá, ela se torna real, uma coisa que temos que lidar com, eu não sei para isso ainda, eu não me errei para isso, a fresh start I meant it I think he did too now we just have to treat each day like a new beginning I think we've done me too I promise e assim então eu descobri os três objetos né como eu já mencionei a criança que é o jogo do tabuleiro com o pai a esposa que é o vinho e ele quer usar o livro de anotações dele para conseguir alguma ideia para montar a sua para conseguir escrever alguma coisa e agora então é a nossa hora de escolher qual dos três atender plenamente qual a gente vai se comprometer parcialmente no caso por ter encontrado os três eu posso fazer essa escolha e obviamente um deles será negligenciado e extrair consequências para o próximo capítulo nesse aqui eu vou então escolher a ênfase ao brinquedo ao filho em segundo lugar a esposa e em terceiro vai ficar negligenciado seria o trabalho do escritor então vamos lá encontramos o item é só marcar então vai entrar nessa fase que é a noite da casa como eu encontrei o segundo objeto eu posso então marcá-lo também aqui é o livro tem aqui mais algumas mais um texto que vai falar mais sobre a família e tudo mais então agora eu escolho se eu vou dar a segunda ênfase ao desejo da esposa que é tomar o vinho com o marido ou se o desejo do marido quer usar as anotações então eu vou atender o desejo da esposa basta escolher então a garrafa eu a marco também e agora basta eu influenciar o marido que é basicamente um tanto quanto creep mas afinal de contas eu sou uma entidade, um espírito, um fantasma, sei lá o que eu sou mas eu vou chegar nele aí lá que está dormindo tranquilamente e vou sussurrar no ouvido dele e aí veremos então as consequências desse ato vamos lá o que ato o O que é isso? O que é isso? O que é isso? E esse então é The Novelist O que vocês acharam do jogo? Eu particularmente Eu gostaria de fazer essa ideia De gameplay Jogar, indicar quais são os 3 itens Deixar em aberto Para vocês escolherem nos comentários Então Fica a critério de vocês Justamente agora nos comentários Dizer o que acharam do Novelist E o que acharam dessa ideia Se é uma ideia interessante ou não Que também se não for Nós não fazemos Afinal de contas a ideia é fazer Algo interessante E tornar o canal cada vez melhor Para vocês Espero que tenham gostado desse vídeo Não esqueçam de dar um like Não esqueçam de colocar nos comentários Essa... Responder essa minha pesquisa Por assim dizer Compartilhar o vídeo E também se você não for inscrito Se inscrever Para saber sempre em primeira mão Todas as novidades Aqui do canal Muito obrigado pela audiência Aguardo vocês nos próximos vídeos E até mais